Viu Excelência, só para dar uma reforçada, como eu estava como conselheiro tutelar, eu criei um projeto lá, fui até questionado porque conselheiro tutelar não cria projetos, mas era um projeto chamado Sangue Jovem, que era para ir nas escolas, incentivar os adolescentes a partir de 16 anos a doarem sangue, porque aí os pais tem que assinar, mas é para tirar deles a responsabilidade que eles têm. Se aguardar que eles venham aqui, eles não vão vir, dificilmente vão aparecer aqui. E eu queria só citar que eu pedi para confirmar aqui que eu conversei com ele, mas eu esqueci ou alguém sabe aqui, por exemplo, o João Rocha foi vice-prefeito de Franca com 20 anos de idade, quer dizer, é uma idade muito jovem para assumir um compromisso, estava preparado para isso, então nós temos jovens por aí que estão extremamente preparados, mas nós temos que buscá-los, nós temos que despertá-los, eu acho que é não apenas só a função da Câmara, mas a função de todos nós, levar projetos próximos a eles e trazer eles para nós. Obrigado.